Vivien Vá-Tchá, é isso? Vivien Vá-Tchá! 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 Como é que pronuncia teu nome? Como é que pronuncia teu nome? Vivien Voidó Ah, Vivien Voidó, você não é brasileira? Metade brasileira Metade brasileira e metade húngara Húngara, e você vai fazer o que aqui? Vou fazer soltos com corda, pular corda Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que você faz, tá bom? Ah, vai Vivien, vai lá Seis vezes campeão mundial desse tipo de... Ou cinco vezes pelo Brasil, não? Opa! Ela é assim, campeão mundial, cinco vezes Seis vezes Uma pela Hungria, cinco vezes pelo Brasil Ótima! Ela é ótima! É o meu! Uma pela Hungria, cinco vezes pelo Brasil Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei That I, without your eyes, could never be My one desire, all I desire Is in your eyes forever to me Traveled along the southern ocean There is nothing that I don't get Me from behind, got to be rude Looking for someone compared to you Tearing down candles and doors And I could not find out that you're I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I came from behind, got to be rude Looking for someone compared to you Tearing down candles and doors And I could not find out that you're I'm sorry That I'm sorry That I'm sorry Ah, muito bom Olha